Bom dia! Obrigado pela sua companhia. Hoje estamos juntos mais uma vez para meditar na Sagrada Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é aquela que traz ânimo, traz esperança, traz alegria e traz renovo para o seu dia. Eu hoje quero convidar você a olhar para esse dia lembrando-se da fidelidade do nosso Deus, da bondade e da misericórdia desse Deus que se renova a cada manhã. Que a partir dessa palavra você possa ter um dia melhor, você possa ver a tua vida numa perspectiva de vitória. Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. Eu sou Ney Santos e essa é a Palavra de hoje. Se você quiser me ajudar na propagação desse vídeo, aperta o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, Deixe um comentário e compartilhe esse link em todos os grupos que você puder de WhatsApp, de Facebook e assim a Palavra de Deus irá muito longe com a sua ação. Colossenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Colossos diz Falar de sal para as pessoas dessa época era lembrá-los de que o sal é aquele que traz sabor à vida. Mais do que isso, conserva a vida, conserva as coisas, conserva os produtos. Sal era aquilo que temperava e conservava. E sal, aqui, na minha opinião, tem um sentido ainda mais amplo. Porque aqui está um homem que soube salgar as suas palavras não com o sal de cozinha, mas com o sal das suas lágrimas. Lágrimas as quais ele sempre lembrou os seus discípulos e as igrejas para as quais ele escreveu. Quando ele escreve para a igreja de Corintos a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. O apóstolo Paulo também tem uma narrativa dele no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, que diz assim A palavra pode ser ainda mais agradável e ela pode ter o tempero das lágrimas, o tempero do sal das lágrimas. Porque quando nós realmente conseguimos entender a mensagem do evangelho, que pode ser resumida nos dois mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas com todas as forças do seu coração e do seu entendimento E amar o próximo como a ti mesmo Quando nós conseguimos entender que para nós termos uma vida cristã verdadeira, nós precisamos ter um profundo amor a Deus E também um profundo amor ao nosso semelhante Nós chegamos sim a nos emocionar, a nos entristecer com a tristeza do outro A nos solidarizar com as lutas, com as dificuldades daqueles que sofrem E como encontramos pessoas sofrendo no nosso caminhar E aí nós conseguimos nos compadecer Nós conseguimos nos colocar ao lado dessas pessoas E quando nós sentimos a dor dessas pessoas, nós também choramos com elas E aí as nossas palavras não são meramente palavras liberadas ao vento Mas são palavras temperadas com o sal das lágrimas E aqui eu faço uma pergunta para você Na tua vida, tem havido espaço para que você chore pela dor do seu irmão, da sua irmã? Na tua vida, tem havido espaço para que você se compadeça daqueles que sofrem? Talvez a tua vida, de fato, tenha sido uma vida com muitas lutas, dores e sofrimentos Mas aqui eu quero deixar um conselho de Deus para você Por maior que seja a sua luta, ela pode ser amenizada Quando você se coloca ao lado daquele que luta também E às vezes com dores maiores do que a tua Assim você consegue entender que nessa vida Todos nós passamos por dor, por luta e por sofrimento E quando nós estamos juntos, nós conseguimos vencer os obstáculos, as barreiras E mais do que isso, nós conseguimos atrair a presença de Deus Para que este opere o impossível na nossa vida Nós somos convidados a olhar com mais misericórdia para aqueles que sofrem Nós somos convidados a tirar os olhos da nossa dor, do nosso problema E olhar para o problema dos outros também Por maior que seja a nossa luta Deus nos ajuda a ser instrumento de bênção na vida do outro Que por sua vez poderá ser bênção na nossa vida Nos ajudando em nossa luta É assim que é uma família de Deus Um ajudando o outro E quando nós nos ajudamos Todas as coisas se tornam mais fáceis Esse é o desejo de Deus Oh quão bom e suave é que os irmãos vivam em união A minha oração hoje é para que você possa abrir os olhos Olhar a volta e também se emocionar Chorar, se compadecer da dor daqueles que sofrem E ainda que você tenha que adverti-los nas suas situações A tua palavra será sempre agradável Porque será temperada com sal Sal das lágrimas daqueles que se compadecem dos que sofrem Deus poderoso de graça e bondade Nesse dia eu peço Ajude-nos, oh Deus A nos compadecer A nos solidarizar com aqueles que sofrem à nossa volta Para que assim outros também se compadeçam de nós Para que assim sejamos encontrados merecedores Da compaixão dos nossos irmãos Para que assim possamos também ser ajudados em nossas dores Nossas lutas e sofrimentos Ajuda-nos a ter um coração Que se compadece de cada irmão, cada irmã Ajuda-nos a ser filhos do Senhor A partir do amor que nós temos pelo nosso semelhante Que assim seja em nossa vida Em nome de Jesus, amém